Fala aí galera, meu nome é Patrionta e oh yes, estamos aqui para mais um Amigos de Galerias com o D.V.A.D. E galera, vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Primeiro, eu estou sem a minha água sagrada, eu estou usando a aguinha pequenininha aqui, que era pra ser a concentrada da Vitória, mas ela não está tão concentrada assim, acho que vocês estão vendo nas competitivas aí que estão saindo. Eu não sei se eu já falei pra vocês nas competitivas ou não, eu não sei a ordem dos vídeos que eu estou postando. Agora sim, o que eu quero falar? Bom, vamos lá, vamos olhar as caixas aqui que eu tenho. Eu tenho 9 caixas do evento ainda, que eu consegui juntar, e 1 caixa normal, tá? Então, ou seja, a gente vai ganhar itens do evento ainda, a gente tem 9 chances de ganhar alguma coisa boa ainda do evento. Vocês já viram que eu comprei o Reinhardt, e por que eu não consegui juntar 10? Eu estava na fissura no dia, assim, jogando pra juntar mais caixas, mais caixas, mais caixas. Eu fiz o evento lá, o eventinho do... como é que é o nome? Do arcade ali, correndo. Consegui juntar as 3 caixas. Nossa, foi uma correria, estava quase... Eu pei o suficiente pra pegar 9 caixas, ia continuar jogando pra pegar 10, juntar 10. Aí, fui convocado pra fazer os vídeos lá junto do Neon, de não sei o que lá, junto com o Sir Dava Jonas e os piratas. Então, se vocês querem comprar alguém pra gente não ter 10 caixas pra abrir, a culpa é do Dava Jonas. É só vocês marcarem ele lá no Twitter, lá, e falar alguma besteira pra ele lá. Sei lá, fala... A culpa é sua, Dava Jonas. Alguma coisa assim. Bom, vamos lá, vamos abrir as caixas aqui, galera, vamos lá. Temos 10 caixitas aqui, para nós. Eu vou começar abrindo a caixa miada, né? Vamos lá. Deuses das caixas! Muito obrigado pelo último abrindo as caixas que vocês me deram, a caixa, a skin do Roadhog. Linda, maravilhosa, a gente já fez uma estreia muito boa. Gostei, eu só não gosto da máscara, mas tá tudo bem, não tem problema. Eu sou grato a vocês, deuses das caixas. Muito obrigado pelas skins que vocês deram para todos os inscritos aqui do canal. Muitos deles me marcaram lá no Twitter, muitos ganharam muitos skins. Teve gente que abriu 3 caixas e ganhou 3 lendárias, então vocês estão sendo muito generosos com a gente aqui. Por favor, sejam generosos com essas 9 caixas que eu vou abrir. Essa primeira que eu vou abrir é para vocês. Não precisa vir em nada, pode vir em azul, não tem problema. Eu nem preciso vir em azul, vem tudo cinza. Essa é a minha oferenda para vocês, mas por favor, manda uma skin lendária do evento não repetida para nós. De preferência dos lendários. Muito obrigado, deuses das caixas. Amém. Vamos lá, galera, vocês estão preparados, então essa é a primeira caixa aqui. Eu vou abrir ela de olho aberto, porque eu sei que isso aqui é dos deuses das caixas, então vamos lá. Estou abrindo em inglês, americano ou british. Então vamos lá. Caixa número 10, vamos lá. O que vem? Meu arrocha, ó. Golds. Vem golds. Ah é, e uma coisa que eu vou fazer, eu não vou comprar mais skins. Agora eu vou deixar o meu dinheiro só subir, subir, subir. Eu vou ficar agoniado com o dinheiro alto, mas foda-se, vai ficar subindo o dinheiro. Então vamos lá. Player icon da Widowmaker. Temos um spray do Reinhard. 150 de Golds e um spray do Bastion. Vamos lá, vamos para as caixas que interessam. Agora é onde o bicho pega, galera. É agora que o bicho pega. Caixa número 9. Motherfuckers. Nada repetido é um milagre. Puta, meu... What the shit? Eu não sei nem aqui como é que eu reajo a isso daqui, cara. Que porra de caixa é essa, mano? Nada repetido. Três coisas do... Eu tô em choque. Eu estou em estado de choque, deuses das caixas. E vocês nunca foram tão generosos. Não veio nada, nada. Eu disse nada repetido. Nada repetido veio a... Caralho, mano. E veio a da meio branca ainda. Que eu não tava nem contando. Que ia vindo... Meu Deus do céu. Meu Deus dos caixas. Eu tô... A água concentrada da sorte. Da win. Da gameplay. Só temos esse restinho aqui, cara. Dá sorte mesmo. Caralho, galera. Eu não sei nem como reagir, cara. Eu não consegui nem... Eu não dei nem tapa na mesa. Eu não gritei muito. É da shit. Vamos lá. Skin da Symmetra do evento, cara. Kipão. Ela tá em inglês e se chama Kipão. Caramba, cara. Vamos equipar ela. Vamos fazer estreia. Quando é de evento assim, que custa 750, a gente faz uma estreia dela, né? A gente já é nada mais justo. Pegamos o Reinhardt, Bloody Heart. Que é o oposto da skin que eu uso, né? Do Black Heart. Que na verdade agora a gente tá usando a outra skin. Que também é uma skin muito bonita, mas eu prefiro a preta da versão dela, né? Caralho, eu não tô acreditando nisso, galera. Essa foi a caixa mais gorda que eu peguei até agora. Na minha life. Meu Deus. É a caixa número 9. Eu falo, a caixa número 9 é sempre da sorte, cara. Pegamos a Ana dançando aqui. Um spray da Ana. E eu não equipei o Reinhardt. Calma aí. Não equipei lá pra gente manter. E pegamos a skin da Mei, cara. A Mei Changi. Caralho, cara. Eu acho que deve ter muita gente aí que tá vibrando agora com esse abrir as caixas com essa skin. Que isso, cara? Deixa eu dar mais uma olhada nessa caixa aqui. Meu Deus do céu, cara. Que caixa é essa? What the fuck? Jesus Christ. Might. Que que é isso, cara? Ela tá muito maneira, cara. Essa skin. Pô, eu tô feliz. A gente conseguiu ela, cara. Também. Caraca, cara. Estou tremendo, time. Tô tremendo, time. Que fodeu. Cara, deve ter muito de vocês que devem estar vibrando muito comigo aí agora. Caraca, cara. Eu tô abismado, galera. Meu Deus. Desde as caixas. Isso aqui eu vou até olhar. De vocês. Obrigado. Não precisa ver mais nada. Meu Deus. Ai, ela é repetida, eu acho. Repetida. Putz, eu não vou dar Nerd Rage, não. Tá bom, tá bom. Putz, eu escutei o barulho aqui, cara. É, um spray da sombra. Caralho, cara. Aquela caixa foi muito boa. Spray da sombra. Uma skin que eu tô até usando agora da Symmetra. Eu acho que vocês já viram a gameplay. Eu não vi a gameplay dela que eu fiz. Eu fiz uma gameplay com a Symmetra mais recente. E eu sempre esqueço de usar o escudo dela, eu sei. Um spray da May. E uma skin da deusa, deusa. Caramba, cara. Meu Deus do céu. Aquela caixa. Deuses das caixas. A emoção tá passando. Vamos lá. Manda mais uma lendária. Manda mais uma lendária do evento, por favor. Deus. Motherfucker, caixa número 7. Nossa, veio três repetidas. Ah, veio a parada dela, a highlight que a gente já tirou dela. Custa 50 gold, cara. Uma voice line do Bastion aqui, bolada. Beleza, beleza. Um spray do Winston Motherfuckers. Muito maneiro essa cara. Eu não tinha nenhum highlight, cara. Eu não tinha nenhum highlight. Eu tirei esse daí e vocês, porra, vibraram comigo também. E um spray do Hanzo. Vamos lá. Caixa número 6. Vem em nós. Vem, galera. Vocês acreditam? Vamos lá. Meu Deus. Quanta coisa repetida. Beleza, beleza, beleza. Veio 50 de gold. Um spray do... Um spray... Um player icon, um ícone de jogador do Roadhog. E um ícone de jogador da Tracer. Um player icon dela. Que a gente já tirou esses dois aí várias vezes. E nesse abrir nas caixas aí que a gente fez. Os últimos, recentes. Caixa número 5. Vem. É agora. Zenhata, Zenhata, Zenhata. Eu posso sentir. Eu tô sentindo a vibe do Zenhata. Eu tô sentindo o cheiro do Zenhata. O cheiro de robô. Porra, tô sentindo o cheiro de porra nenhuma que eu tô sentindo. É... Um spray da D.Va. Um spray do Torbjorn que eu já não aguento mais tirar o Torbjorn Chef, cara. Ó, maneiro, cara. Isso aqui me lembra da Tracer, né? Por causa do negócio dela. Lion Dance. Um player icon do Leão da Dança. Barbaric. Qual barbaro? Barbaric. Barbaro. 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 Ah, barbaro. Barbaric é isso aí. Bora, por favor. Caraca, a gente tem quatro chances de tirar o Zenhata. Por favor. Deus das caixas. Ai, não. Não era o Zenhata, deuses das caixas. Vocês erraram, cara. Era pra mais pra cima. Tira mais pra cima. Caramba. Errou a HS. Deuses das caixas. Um spray do Lúcio aqui. Drop the base. Base. Drop the beat. O Dragon da Ana que eu acho legal. Vamos equipar. Vamos botar aqui embaixo. Ah, uma pose de vitória, né? Nem, nem, nem skin. Acho que era uma skin. Pose de vitória do Zenhata. Motherfucker. Puta que pariu. E um no pork. Ha, ha. Sem porco. Do Roadhog. É repetido. A gente já tem. Eu nem lembro de ter tirado isso, cara. Caralho. Alguém abriu minhas caixas aí pra mim. Eu não lembro de ter tirado esse skin spray, não. Geralmente eu lembro das coisas. Vamos lá. Caixa número 3. Agora foi tudo em português. Vai. Nossa, tudo repetido. Puta que pariu, cara. Eu faço com que isso se pareça bom ou bonito. É, bonito ou bom. É, muito bom. É, vamos dizer que seja bom. É, um player icon, um ícone do jogador do Reinhardt. Um spray do fucking Genji. E um piece of shit skin da Zarya, cara. Puta que pariu. Deus, as caixas. Duas caixas. Eu tenho esperança. Eu acredito. Vocês acreditam? Essa é a dúvida. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo, galera. Escreve aí. Eu acredito ou eu não acredito. Eu acredito. Vamos lá. Caixa número 2. Motherfucker. Caixa número 1. Caixa número 1. Caixa número 1. Caixa número 1. Caixa número 2. Sem ata. Uma vez sem ata. Não veio. Não veio, tio. Tô triste. Um spray do Reaper. Um player icon da Widowmaker. Cada rooster caixa em sua própria pen. Crows. Tá. Agora, essa me pegou, cara. É todo galo, né? Rooster é galo, eu acho, né? Todo galo... Cacarejo? Deve ser isso. Cada rooster caixa em sua própria pen. Cada rooster caixa em sua própria pen. Pen? Sei lá, cara. Eu não sei do que ele tá falando. Young punks. Tá. Essa daí a gente já tirou. Cara, eu não acredito nisso. Bom, eu não posso reclamar, cara. Eu não tenho como reclamar. Eu peguei... Eu peguei três lendárias, abrindo dez caixas. Pegamos o Black... O Blue de Heart. E a gente tá cheio de skin do Renhart agora. Faltam só essas duas aqui que eu acabei não comprando. Eu falei que ia comprar. Eu tava na Alemanha ainda quando eu falei disso. E eu não sei qual das duas comprar. Mas eu não vou comprar nada. Por quê? Calma aí. Por que eu não ia comprar, que eu não lembro? Por causa disso. Eu não gosto de jogar de martelo. Eu gosto de jogar de machado. E esse machado aqui tá top demais. Essa skin tá muito... A skin mais errada do Renhart pra mim. É... A gente pegou a Simetra também. Então a gente pegou mais uma do evento. Faltaram poucas do evento pra gente, cara. Então já vou falar de todas as do evento. E pegamos a Mei, cara. Putz, a gente conseguiu a Meizinha, cara. Cara, eu não tô acreditando naquela caixa. Aquela caixa foi a melhor caixa que eu já tirei na minha vida. Foi aquela. A melhor caixa. Caramba, cara. É... Quem que faltou? A gente tirou a Ana. Baixa, eu tiramos também. Eu vou ficar usando ela. D.Va. A gente não tirou a D.Va. Faltou a D.Va, que tava bem legal também, cara. Eu não consegui jogar muito nesse evento. É uma merda. Ele eu não tirei. É... Lúcio não tem. McCree não tem, eu acho. McCree não tem. Mei. Faltou uma. Então uma. Duas. Três. Ela não tem. Não tem. Ah... Ela... Eu não lembro quem aqui não tem, quem não tem. Quatro. Cinco. Então o que eu me lembro de cabeça, assim, se foram cinco skins que faltaram pra gente completar. Mas tá bom. Eu queria muito a Duzinhata, cara. Vocês não tem ideia de como eu queria a Duzinhata. Meu Deus do céu. Mas eu tô feliz, cara. Eu não posso reclamar, não. Eu tô feliz pra caramba que a gente tirou essa daqui. Foi muito bom. Cara, essa caixa foi espetacular, galera. Espetacular essa caixa. Eu tô muito feliz. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Porra, nem acredito que a gente tirou ela. Pelo menos a gente tirou uma lendária do evento em si. E ainda conseguimos mais um negócio do evento que foi uma rara. Então, porra, épica, né? Seu nome. Então, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse Abrir nas Caixas aqui. Foi um abril de caixa muito bom. Se você gostou desse vídeo, eu já sabe. Deixa aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa caixa. E deixe se abrindo as caixas se você gostar também. Se foi top. Essa aí foi a melhor caixa até agora. A gente ainda vai conseguir tirar coisa melhor mais pra frente. Mas essa daí, por enquanto, tá imbatível. Foi a melhor caixa. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e não se inscreve no vídeo. E fuck yes. Motherfuckers. Motherfuckers. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau.